Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo na vida acontece Acontece que já nasce mais amar Vai sofrer, vai chorar E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração ficou frio Eu no sonho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero a treva, não posso Isso não acontece Isso não acontece Isso não acontece Acontece Mas não quero a treva, não quero a treva Mas não quero a treva, não quero a treva Mas não quero a treva, não quero a treva